É, quem tá é nóis, né? Ó, chama, chama AITA! Que carro que era? Mano, o Junior é tão sorteio que ele caiu no grau e o cara atropelou ele, mano Opa, opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada Mais um videozão pra vocês de GTA V Vida Real Então, mano, bora que bora, mais um episódio Tamo aqui de barraquinho E hoje a casa tá cheia, rapaziada Tô aqui na minha casinha que eu tenho aqui no interior, mano Tá até alugando Se souber alguém que quer aí, ó Já me dá um toque Mano, o Golfão tá aqui em casa O 113 tá aqui também Tô na garagem do vizinho Ó, chegou em comendo o caminhão Aqui, cara, ei, ei Olha ali, ó, tá vindo os dois pateta aí, ó Se veja no meu tempo Não, 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 não Sai fora, sai fora com isso daqui, daqui Vamos ir aí, Juninho Eu também, filho Vamos lá, meus parceiros, beleza? Ô, Zica Ô, meu, como eu te der mato? Ué, mano, que tem que ter uma gaseira da gota É, rapaziada, suave? Ué, chevetão, parça Ué, como eu te der mato? É o pulo Deixa eu ver Nossa, tá logo amassado aqui Nossa, nós temos uma flanela boa, parça Passa lá a flanela, gordinho Entra lá pra ver Vou passar a flanelinha aqui, ó Quer ver? Um, dois, três Ó o bom, ó o bom A flanelinha Aí, Julinho, chegou o caminhão da festa aí O que eu vou fazer Eita É, louco Ô, mas aí Ó o que tá de carro que tem Ó o fusquinho do parceiro que deixou ali pra nós baixar Rapaz Isso aí não vai chegar nesse nível de hoje ainda O que acontece top, né? Ô, moleque, vem cá, gordinho O que você tá falando aí, mano? Welcome to to Mato aí? É uma música, Vi Ah, minha moto aí, pai Nossa, toma Pra largar você tonto Mas aí, ó Como que fica a garagem O Chevas aí, ó Se quiser já deixa aí que eu faço o Pix, hein? Faço a flanela De nada, não vou vender Não é herança do meu avô, rapaz É Não é herança, não é herança Fica andando com ele nessa cidade aqui Daqui a pouco alguém rouba ele Ô, meu netinho Vem, eu vou pegar o carro aqui, tá? Tchau Ué, você é vô dele, Julinho? Eu sou, rapaz Sério? Deixa a nossa história aí, rapaz Vou voltar no céu Eu vou ter ele aí, hein? Boa, filho, qual que é a boa, pai? Ô, é o seguinte, mano, ó Hoje nós precisamos levar esse Fusca pra um cliente ali Eu preciso levar meu Golf na oficina pra trocar as rodas Eu tenho que levar esse caminhão lá na oficina de caminhão Eu tenho tanta coisa pra fazer, mano O que que você tá falando andando, pai? Quem tá andando, moleque? É, você tá falando andando, filho É, foi mal, rapaz Ô, Julinho, você tá me tirando, né, mano? Foi mal, rapaz Quem fala andando, louco? Você, você ficava falando andando, pai Olha só o Gordilho Capão do Cabo 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 É, cabe dois, eu acho, só, né? Cabe dois, é dois O banco de trás tá zoado, o banco de trás E aí, Julinho, você busca lá de moto, carro? Eu vou, rapaz Eu vou, dica Não, então bora lá, então Vambora Vambora Vambora, pôs Eu vou guardar o seu vetão aí dentro, hein Vambora Ô, mas só que vocês, mano Qual que vocês vai me trazer? Ah, é verdade, vou com o Golf É, alguém, não É que o Juninho era pra estar de carro Não o Gordinho e ele de moto É mesmo? Nossa, meu Deus Ai, troca aí, velho Você é burro Meu Deus do céu, rapaz É sério mesmo, mano Eu não aguento Olha, olha Quase, quase 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 Deve ter acabado com o Fusca Vambora Filou não, rapaz Filou não, rapaz Filou não, rapaz Olha, e aqui É, foi para a choca Deixa eu passar um pouquinho Rapaz Não Rapaz E aí, mano Esse cara no meio da rua aí, mano Ô, meu Deus Olha, meu Deus do céu, rapaz Agora é outro concorrente aí Da primeira caminhão Essa lata de... Caminhão bonito Esse daí, hein, rapaz Não, e fora a porta desse daqui Que amassou já ali, ó Oi, meu Deus Rapaz, eu vou pegar esse gosto Pra ele ficar na escola Esse carro é na moranguinho Tira esse carro na moranguinho daí Que carro, mano Eu quero estar no carro da moranguinho Ué, vocês têm preconceito, hein? Não Vou ficar quieto Vou ficar quieto Sai fora, sai fora O carro da moranguinho Já acabou com o carro, já? Oi, 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 oi no poste Meu pai amado Essa cidade é um caos Essa cidade é um caos Hoje é feriado Ninguém tá feriado hoje É porque ele não vai pra escola, né, pai? Vai, Coguinho Já, já, você vai pegar a Z Pela manhã, você vai vir Fica aí faltando todo dia Ah, minha mãe Eu vou pegar a mão Eu vou ter que ter nota vermelha Coitada Ó, que conjuntinho, hein? É, Coguinho Pode ter nota vermelha não, Zica Por quê? A mãe dele não gosta Que ele pegou nota vermelha É, a última vez que ela pegou Ele pegou Ele só joga com o Zai Vermelha Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, não ficou bom, não Não, não Ela pegou ele pela orelha Ai Nossa, que cara abraçando, hein, mano Esse aí é Para Impressiona quando ele ficar um vídeo sem bater A Vi é 30, filho Porque você tá andando a 80 Porque nós é longa, gente É, eu sei, tá, quantas multas tem É aqui, ó Que vai deixar Minha moto tá guardada O dono desse carro aqui é logo o bombeiro Ah, tá Entra aí, meus passageiros Não, não Não, não Desça Rapaz Obrigado Nossa, eu fiquei dirigindo, não é? Passa, passa, passa Isso, Juninho Anda em cima do carro Continua Vai ser Olha, mano Você não tem geladeira em casa, não, patrão Eu limpei o tênis no carro Rapaz, parece que quase arrancou a porta do meu carro Fala lá de meu tênis, você não soca essa porta, pai Vai, vai Faz graça Para Para Para, fecha essa porta, Juninho Meu Deus Eu tô precisando limpar meu tênis Para o carro aí Juninho, fecha essa porta, Juninho Sua porta vai cair, pai Não, tá bom Tá bom Fazer igual a sua mercê de lá, tirar o porta-mala Para, por favor, eu sei que eu tô precisando limpar o tênis aí Rapaz, deve estar tendo algum evento na cidade Tanto de caminhão de marca de negócio de tanone Juninho, Juninho O carro lá do JV aí, eu limpei meu tênis no carro dele Deve estar tudo sujo lá Rapaz, eu sozinho, só no que chegar lá Rapaziada, é o seguinte, vai encostar ali em casa agora Vamos ver se tem mais alguma coisa para resolver na rua e eu já volto com vocês, hein Bora, meus parceiros, bora Aproveitar que nós já concluímos todas as nossas atividades As aspas Sim Toma, abre aspas Bora treinar uns grausinha ali na ladeirinha Na ladeirinha hoje? Hoje é ladeirinha, né, Juninho Melhor, né, parceiro? Bora, Zica E essa X3 aí? Rapaz, é o grau, né, Zica? Ah, o gordinho tá de moto Chromates Chromates, tá ligado? Eu não gostei dessa moto Eu asmei essa moto A motoica Tem que conhecer a Elisa na supida Ó Eu asmei essa Ladeirinha, ladeirinha Cuidado que hoje tá movimentada as coisas, hein Juninho, então toma esse daqui, ó Jogou de um lado, jogou pro outro, ó Não levantou Freou, puxou Não levantou Freou, puxou Ó Ai, calica Eita Ó o cortão de giro Eu vou mandar um descendo daqui a pouco Ó Ai, calica Eu toco muita caminhada Essa moto Chromata que tá me deixando é cego É, filho, não pode mandar minha moto não, filho Certeza que o dono mora naquela estado lá Com a minha carajé, né Nossa Ai, Ana Bora, 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 bora Bora, bora Fazer o balão Ó, ó, ó Chama Toma Levantou Já jogou neutrão Ai, calica Ai Eita neutrão Toma piscinho com frutas vermelha Para, mano Eu tinha até esquecido dessa palhaçada aí Ó, ó Ai, não levantou Mairoigo Para, moleque Fala outra Melanfaia Moraigo Corango O interior é vermelho Vai, Juninho, mano Ó, mano Cê é Vou ficar quieto, mano Cê é mó braço, mano Eu vou mandar um ali, parça Ó Um pé no banco, parça Dos flograus e de motóis Ó Tô ali é pra cima, mano Mano, toma cuidado Tá passando muito carro aqui, Juninho Fica na nossa mão Eu tô na nossa mão Vai Tô gravando o safe Ó Ó Chama Bora Vai dar um grau, né, Zica Tá agora descendo, descendo Vai balão Vem, vem, vem Ó Vai devagar, hein Ô, Juninho Freia, maluco Ô, ele tá parecendo um louco Hã? Moleque doido, mano Ô, não fecha não, filho É, não fecha de ser não, né Nossa, deu até tudo de cabeça Foi dessa Ó, pega esse aqui, ó Então, ó Na decidinha Daquele modelão Ó Rapaz, bicho Eita, eita Eita, Juninho Cuidado, cara Foi mal, parceiro Foi mal, moço Rapaz, bicho Fala pra você O tempo aqui que tá passando Na rua, grau Nossa, Juninho Ai, ai, ai Ah, o carro passou no meu pé, parça Meu Deus, mano Pelo amor de Deus, Juninho Nossa, você tá lá Ô, Juninho Cai de novo não, meu parceiro Tá bom atrapar essas motas aí, bicho É Foi o freio, né Tá moscando aí, ó Ó Ó Depois que caiu Parece que melhorou o grau Ó Chama, ó Bicho, ficou bom, mano Quem tá é nóis, ó É, quem tá é nóis, né Ó Pega essas aqui, gente Chama Chama Vamos Aita Aita Nossa Juninho Juninho Deita, 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 deita Levanta não, levanta não, levanta não Deita, deita, deita Deita, moleque Não fica agachado no joelho não Senão você vai machucar mais ainda Aê Nossa, gordinho Pega o telefone aí Liga pro resgate aí Vou ligar, vou ligar Mano, o cara do carro não voltou Não, ele foi boa Que carro que era Mano Mas, mano, o Juninho é tão sorteio que ele caiu no grau e o cara atropelou ele, mano Era uma BM Era uma BM Era uma BM Nossa, parça E agora? Vou ligar pro resgate, mano Nossa, senhora, mano A gente vai ter que pegar as câmeras daqui pra descobrir quem foi É, né Porque o cara não parou É, o meu moto tá bem Tira lá, veja, vem Nossa, rapaziada Atropelaram o Juninho, mano Pelo amor de Deus, cara Nossa Coitado, mano Ah, a moto já era Entortou o quadro Nem vou relar nisso aqui Ai, ai, ai Rapaziada, é o seguinte, mano Agora a gente vai ter que ir atrás desse cara aí Vamos ter que descobrir quem que foi Mas primeiro eu vou ter que levar o Juninho pro hospital, né Já ligamos pro resgate Dá minha batata frita aí, mano Ô, Fih, você tá delirando Fica quieto, você tá delirando Você tá delirando Deita aí, moleque Deita aí Guardinho, liga logo Vai, mano, dá meu hambúrguer, mano Liga logo Rapaziada, mano, a gente vai esperar o resgate A hora que a gente tiver notícia aí Se o Juninho quebrou alguma coisa Eu volto com vocês, rapaziada Em outro vídeo, mano Valeu, falou e fui